Música Para você que está chegando agora acompanhando a equipe do Portal Semi-Sete Nesse momento estamos ao vivo agora aqui na porta do necrotério do Hospital Platão Araújo Aqui se aguarda agora a chegada do corpo do Raimundo Nonato de Souza De 57 anos de idade que foi morto há poucos minutos atrás Ali na rua Marginal no bairro São José 3 Aqui no local está a esposa dele Juntamente aqui com outros parentes O local agora há pouco está agora na presença do irmão dele, do Raimundo Nonato O corpo dele inclusive já está aqui, está bem aqui atrás E a esposa está chorando sobre o corpo nesse momento A gente aproveita para ressaltar, para você que está querendo entender um pouco mais Porque eu acabei de conversar com ela e ela foi super gentil comigo Apesar do que está acontecendo na vida dela Ela explicou para a nossa equipe de reportagem aqui no local Que ela, há poucos minutos atrás, ele estaria vivo Ele foi deixar um funcionário exatamente lá Porque ele comprou esse material de construção há dois meses atrás E ele sempre deixava um rapaz se dormindo lá dentro reparando Porque ela disse que lá já foi assaltado Já houve tentativa de assalto diversas vezes e furto Então eles acabaram contratando a pessoa para dormir lá no local E reparar durante o dia enquanto fica fechado Foi aí então que quando o seu Nonato deixou Exatamente o rapaz que dorme dentro do material de construção Lá no bairro São José 3 Foi aí que aconteceu a situação Quando ele sai de dentro do material de construção Ele é surpreendido e ele leva dois disparos de arma de fogo E acaba sendo socorrido rapidamente Mas não resistiu mais Ele acabou morrendo E se encontra aqui Deixa eu virar a câmera para cá para que ela possa passar Porque avisa que ela pode passar A gente está tendo cuidado, gente Com a imagem da esposa Ela está aqui arrasada nesse momento Ela está destruída por dentro Ela está chorando bastante É uma situação muito complicada A gente virou a câmera para cá Estamos no Platão Araújo mesmo Filma para cá, olha Só mostra a movimentação Que aqui você encontra nesse momento Filma para cá A gente vai se encontrar um livro A gente vai se encontrar um livro E a gente vai se encontrar E o que é o livro A gente vai se encontrar Obrigado. Aqui, nesse momento, eles estão aguardando a chegada agora do carro-tumba do Instituto Médico Legal, que inclusive já está vindo para cá. Já está se deslocando para cá para o local. É um momento muito complicado. Eles estão ali, nesse momento, tentando resolver a situação de documentação para a vinda, para poder fazer a remoção aqui do corpo do seu Raimundo Nonato, de Souza, de 57 anos de idade. É a idade que foi repassada aqui pela esposa dele. O corpo dele está bem aqui no cantinho. Ela está bastante sentida pelo que aconteceu. Isso aconteceu há poucos minutos atrás. A gente tem imagens nesse momento. A gente vai colocar imagens para todos vocês verem em seguida aqui, durante a nossa transmissão, do que aconteceu ali no local, dessa loucura. Porque teve um momento em que ele foi socorrido. E é exatamente nesse momento que ele é socorrido que começa ali o trabalho de tentar ali salvar ele, só que já estava sem vida. Ele já estava ali sem vida na localidade e agora a única coisa que resta é somente o trabalho que eles vão realizar aqui para tentar conseguir liberar o corpo. Eles estão ali pegando documentação, passando documentação de um lado para o outro. É uma situação muito triste, um empresário. Imagina um sonho, ele e a esposa, que está aqui. Estava conversando com ela agora há pouco. Ela disse, poxa, é um sonho meu. A gente foi e comprou um material de construção. Tem dois meses trabalhando, querendo ver resultado. Já compraram pronto ali na rua marginal do bairro São José. E aí, quando menos se espera, acontece uma situação tão bruta como essa. Jamais. Ela disse que já tinham tentado ali mexer no material de construção. Por isso contrataram uma pessoa para ficar ao lado de dentro, sempre dormindo por lá. Para reparar como todo local comercial tem. Só que dessa vez foi diferente. Ele foi pego na porta do local quando ele saía de lá. Ele trancava o local e de manhã cedo ele abria. Geralmente, era o que acontecia. Infelizmente, a situação foi confirmada poucos minutos atrás. Nesse momento aqui, somente a família. A gente veio para cá, Tassi, comigo para o outro lado da rua. Vem cá, vizinho. Vem cá. A gente vai desligar aqui a nossa luz e vamos embaçar a imagem porque a gente quer respeitar essa dor. A gente vai respeitar essa dor agora. Agora, consegue embaçar, Tassi, para a gente mostrar ali as pessoas ali na porta? Não dá para embaçar? A gente queria mostrar como é que está ali a situação do pessoal ali na porta. Só que eu quero mostrar a imagem das pessoas que estão chorando ali. Eles estão na porta do necrotério. A esposa não consegue acreditar de maneira alguma. Não dá para acreditar. Imagino eu ver, há poucos minutos atrás, saber que ele saiu para fechar material de construção. E quando o Mendes espera, em dez minutos, recebe a informação. Há poucos minutos atrás, foram lá tentar tirar o rapaz que estava dentro do local, que dorme lá no local e já fizeram o resgate dele. Agora é só aguardar. É só aguardar agora o procedimento que vai acontecer. Infelizmente, é uma triste notícia. É essa que a gente leva para todos vocês. Não estamos falando de um assassino, estamos falando de um pai de família, de um trabalhador e de uma pessoa que tem sonhos e que foram cancelados por assaltantes. A gente vai ficando por aqui agradecendo a imagem de vocês, a audiência de todos vocês que acompanham a equipe do Portal CM7. Você que está ligado sempre em cima dessa informação. A gente continua aqui na porta do necrotério. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vai chegar aqui um carro do Instituto Médico Legal, a delegacia especializada em homicídio e sequestro também vai vir para cá para fazer os procedimentos. Além de tudo, também vai vir para cá a perícia, que com certeza agora deve estar lá no local onde tudo aconteceu, porque eles têm que fazer um trabalho ali, registrar imagens. Também vão colher imagens de câmera de segurança. Inclusive, já conseguimos aqui conversar com pessoas fortes que vão passar para a gente essas imagens para que a gente consiga daqui a pouco repassar a todos vocês essas imagens de câmera de segurança que vão ajudar a identificar quem são esses criminosos que fizeram essa barbaridade, nessa crueldade com esse empresário que tinha aí o seu próprio negócio, a sua empresa ali na Zona Leste da cidade de Manaus, aqui na Zona Leste, e acabou tendo o sonho interrompido por conta de um crime bárbaro como esse. Eu vou agradecer na audiência de todos vocês, a gente vai agora tentar passar lá no local para a gente conversar e ouvir e ver agora o trabalho que vai acontecer por lá, com certeza. Mas se acontecer alguma coisa na cidade, a gente também vai levar para vocês informações. Eu peço que você que está em casa agora, fique ligado, porque a qualquer momento a gente entra ao vivo. E o nosso número de contato é o 9237777. Vou repetir, 9237777. Se acontecer alguma coisa na sua comunidade, no seu bairro, você pode ligar para a equipe do CM7 que é rápido que a nossa equipe chega. A gente vai finalizando por aqui com as imagens de Tassio Pierre, a reportagem de Patrick Jones para o portal CM7 Manaus e o Mundo cabem aqui.